É um momento que eu queria estar passando a minha posição, a posição do município para a imprensa, com esse direito de resposta também e fazendo com que existam os dois lados da história. Passando porque houve essa vinculação de uma forma que não souberam separar realmente o joio do trigo. Então, estou aberto para alguma pergunta, para que, se quiserem, estamos à disposição. Prefeito Flores, vários servidores contratados estão nesse momento, nós vimos lá em distância, no fórum de Pacajoso. O que dizer para esses servidores nesse momento, que a Prefeitura está dentro da legalidade e que eles, nesse momento, estão passando pelo momento difícil da liberdade, mas o que podemos dizer para eles? É o que eu acabei de relatar. Nossa Procuradoria Geral, juntamente com o doutor Heráclito, que está aqui, que é o procurador efetivo do município, compulsado, é a pessoa que acompanha justamente toda a parte trabalhista do município. Nós estamos mostrando aqui, passo a passo, de como recebemos o município, dos recursos que recebemos e a lei que ampara o município. Então, toda e qualquer situação que vem até no comunicado aqui mesmo, já diz, o servidor pode procurar o judiciário para poder tratar de alguma situação que ele acha que tenha sido lesada. Prefeito, a questão da retomada das obras, nós sabemos que várias obras do município em andamento, bem concreto, que estavam sendo executadas, a questão da retomada dessas obras que não vivem? Algumas obras já foram retomadas, né? O prefeito em Peirinho, no passado, deu um recesso do município, começando no dia 20 de dezembro e indo até o dia 6 de janeiro. imediatamente, quando nós retomamos os trabalhos do município, nós baixamos um decreto revogando esse recesso que ele deu, pedindo para que todos os servidores retomassem os seus locais de trabalho e pudessem realmente estar trabalhando nos seus locais, como também a todos os construtores das obras que estavam já em recesso. Mas, não vou dizer todas, mas a maioria já foi retomada, como própria ampliação e reforma do Hospital José Maria Filomeno, a equipe já está lá trabalhando, né? Acredito também que hoje o calçamento do Aldeia Parque já recomeçou, algumas reformas de colégio, desde semana passada, não deixaram para começar agora dia 6, já estão sendo, pessoa turma, já está trabalhando lá, todos os construtores já estão retomando essas obras que estavam paradas por causa do recesso. Não por minha ordem, né? Não por minha ordem, mas em si por causa de um recesso que a gestão inteirina baixou um decreto que eu revoguei, mas que alguns voltaram a trabalhar e outras não. Mas, desde ontem, as obras, a maioria já retomaram os trabalhos nessas obras. Há dinheiro em caixa para a retomada dessas obras, não é? Claro, claro. O município, ele entregou o município realmente de uma forma financeira, de uma forma muito ruim, como está aí vocês olhando os saldos, né? Que eu recebi do dia 23 e o que entrou até o dia 30, né? A gente sabe que o município não para. Entra os recursos de FPM, ICMS, né? Como também os recursos da saúde, do Fundeb, né? Então, assim, o município realmente hoje não está com a saúde financeira. Mas, com certeza, com muito equilíbrio, com muita cautela e muita responsabilidade, nós iremos dar uma saúde financeira ao município para que a gente possa realmente andar, né? Com todas as obras, com todos os projetos sociais, com todos os serviços essenciais que o município precisa e tem que ter, né? Vale a pena relembrar, né? Que eu entreguei o município, na época que eu fui afastado, com 10 milhões em caixa de recursos livres e 2 milhões e meio de recursos federal. E hoje eu recebo o município com apenas 3 milhões de recursos livres e 4 milhões de recursos federal. Então, você já dá para ver a diferença aí nessa situação. Servir? Perfeito, nós sabemos que 6 vereadores aqui, o Elan é 7, a Prefeitura precisa da Câmara para aprovar projetos e requerimentos. Quem seria o Itapá? Olha, eu, como eu sempre disse, desde o começo, quando eu tomei posse no dia 21, a porta do nosso gabinete está aberta para atender todos os vereadores, os 15 vereadores. Hoje nós estamos aqui com 7 amigos, né? Que além de serem vereadores do município, fiscais do município, são amigos, estão aqui para poder realmente nos ajudar na nossa gestão, né? Para avançar para Cajus. Pacajus já vem sofrendo há muito tempo e eu acredito que nunca teve um sofrimento tão grande como aconteceu agora. E o que é melhor de tudo é ter a consciência de cada um deles, é ter realmente a postura de cada um deles, que o momento é de avançar e de corrigir os erros. Então, sem dúvida, são pessoas, amigos, que estão aqui para ajudar ao Prefeito Flanque Chaves, às famílias de Pacajus, a ter uma qualidade de vida e de trabalho. E eu estou de portas e janelas abertas para poder conversar com qualquer um dos oito que estão lá. Quero aqui também, quero aqui também, é... Aqui o vereador Júnior Chaves, meu irmão, né? Agradecer a presença dele também, já aqui nessa coletiva. Virando a página, Prefeito Flanque Chaves, nós sabemos a participação, e por sinal, isso é muito bom para o município, do Pacajus na primeira divisão, na elite do futebol cearense. Como é que está a questão do entendimento do atual presidente do Pacajus, é o Cristiano Cortez, que mencionou que já tentou o contato com o senhor e não conseguiu. Nós sabemos o custo, o patrocinador maior do Pacajus é justamente a Prefeitura. Como é que está essa questão do entendimento? Porque nós sabemos que tem o custo, e sem o apoio da Prefeitura, com certeza isso aí que tem viado. Em primeiro lugar, ele não fez nenhum contato comigo. O Cristiano Cortez, até o exato momento, aqui, ele pode vir a qualquer hora, a qualquer momento, aqui no gabinete, bater na porta e vir falar comigo. Em segundo lugar, ele também não... Em momento algum, nosso secretário de esporte, né, que é o Auriar Aripe, ele também não me transcreveu, não me repassou nenhum momento que ele quer, queria um momento comigo, né, então, e assim, o Pacajus Esporte Clube foi resgatado por mim, né, então, uma ala, né, que justamente é do nosso futebol, que estava esquecido há muitos anos. Em 2017, a gente resgatou o Pacajus Esporte Clube, iniciamos na Série C, né, e de lá pra cá, né, eu quero, eu quero parabenizar, né, a todos os dirigentes que hoje estão na primeira divisão, né, e sem dúvida, o esporte, tanto o esporte amador como o esporte profissional aqui do município, terá todo o apoio da nossa gestão, até porque foi uma situação do Pacajus Esporte Clube resgatada por nós. Então, estamos aí para poder atender, para poder tratar, né, existe um projeto de lei aprovado, de um repasse, realmente, para que o futebol, né, possa se sustentar e possa andar, né, e se tiver tudo dentro da legalidade, as prestações de contas, tudo ok, né, dentro do que foi gasto, dentro do que foi tratado, né, nós estamos aí para fazer os repasses dentro do que é para ser, se Deus quiser. Obrigado.